Salve, salve, skatistas de dedo! Como é que vocês estão? Tranquilão? Aí, galera! Quero primeiro começar agradecendo vocês, porque nós chegamos na incrível marca de 100 mil inscritos! Dá pra acreditar nisso? 100 mil skatistas de dedo! Isso foi muito style, eu fiquei muito feliz! E por isso, hoje a gente vai ter um super especial de 100k de inscritos! Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilha com o seu amigo e segue a gente lá nas redes sociais! Tem Instagram, tem TikTok, meu skate de dedo! Fechou? Então segue a vinheta! Hoje é um vídeo muito especial! 100 mil inscritos não é qualquer coisa! Pra comemorar, hoje eu estarei fazendo um vídeo de 100 manobras diferentes de skate de dedo! Uma manobra pra cada mil seguidores! Fechou? Olha, vai dar trabalho, mas eu acredito que vai rolar! Antes de mais nada, eu tenho que escolher o skate, que vai fazer tudo isso daí, porque vai dar trabalho! Ó, seguinte! Já separei alguns aqui, eu tô entre este daqui que eu tô andando toda hora, provavelmente vai ser ele! Esse... esse Mad Cat Style, meu! Gosto muito dele! Acho que vai ser ele, hein! Também tô pensando neste daqui da Finger Industries, que é o novo! Truck Vals, Roda Vals, Deck Finger Industries, comprei tudo lá na Vals também! Bem Style, né? Tem até umas fabricazinhas aqui, muito legal! Tem o clássico Vals, curto muito andar com ele, talvez seja ele! Esse da Atomic, muito Style! Também o favorito de todos, né? Esse aqui meu da Subliminal, Truck Caramel, Rodas Dry Cut, bem Style! Mas eu acho que hoje vamos de Mad Cat! Com certeza, hoje é dia de Mad Cat! Um, dois, três, quatro, 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 quatro Vamos lá. 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 Vamos lá.